A MIMBO PIN SINGUE 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 TENTO EMBEDEJO MOIZO NO MOIQUIO EDIBIETA KIFADOM EQUI POLIMANYA ENI BOM NENUNO AMIGO LOCOM POPU YO GOSTO POPULU PEPADE Meu saco a lobi dai, não meu pepe cui Pem cui moni, moni cui, disuti com fraco Não meu naquete, titi, titi, adi, giz potai Assitra, baby, tete, abai, ai won pro lai Assitifo, assitifo, assitifo Bebifuna, you, you girls gimme A lobi fum de makei Me wants a bebifuna, you, you girls gimme When I feel these wipes, how they fall for you, me all like God Too many girls in the street, but I wanna stay in your car When I use my hotel, Iτά, get like a bubble I can ring with myfect Where I am your state, I want to see how they fall But you will find me in your community Em言 words great, 2017, Jeff , my pear Amazon, a little girl and I fell in your car My mom if I were Mrs.. Hear you, hear your name, baby Savvy my friend, how would you be balanced? Her song is shared with her some color As I unbear to 2017, Idi, when I comes Maria Maria apatela Você não é essa a88 Eu vou estar com certeza que é Ok Você é um novo grau Eu sou ele que tinha bem Eu sou eu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL